Ovoada Ovoada Me falou que eu amo só Tenho em mim mais de muito Sou uma mais pessoa só Porco Ovoada Ovoada É um Relioso, néение A gente sempre fala de Такden com a terra Porcoado Terra, pois é Paguai Então talvez a terção Ovoada Porcoo E aí E aí Boa volta e falou que eu ando só nessa terra nesse chão de medo são uma mas não só só